Olá, eu sou a Sánia dos Delphys Incs. A minha sugestão para hoje são estes ovos rotos. Uma receita tipicamente de Espanha. Vamos fazer aqui uma versão mais saudável. Não vamos fritar nem as batatas, nem os ovos. E vocês vão durar na mesma. Curiosos? Te acompanham comigo. Vamos começar por cortar em palitos 5 batatas grandes. E vamos dispô-las num tabuleiro forrado com papel vegetal. Espanhamos bem pelo tabuleiro. Temperamos com sal. Uma colher de chá viado em pó. E com um fio de azeite. Envolvemos bem com as mãos. E levamos ao forno a 180 graus por 15 a 20 minutos. Entretanto, numa frigideira. Vamos colocar um fio de azeite. E vamos adicionar uma cebola roxa picada. E vamos deixar refogar por alguns instantes. Juntamos presunto fatiado. E deixamos cozinhar por alguns minutos. Finalmente, juntamos os palitos de batata assada. Envolvemos bem, cuidadosamente. E vamos partir 3 ovos. Tapamos a nossa frigideira. E deixamos cozinhar por alguns minutos. Até que a clara fique branca. Polvilhamos sublinho seco picado. Retiramos do lume. E com a ajuda de uma colher e de um garfo, vamos desfazer os ovos rotos. Polvilhamos mais um pouco de sublinho seco picado a gosto. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perder as próximas. Tchau! 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 Tchau!